Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024, é a seguinte. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Queridos, o dia a dia nos lança em uma correnteza de desafios, não é mesmo? Por vezes, parecem nos puxar para baixo, deixando-nos ofegantes em busca de ar. As provações que enfrentamos são muitas, diversas. E em meio a tudo isso, como encontrar o tão desejado equilíbrio que nos permite enfrentar essas tempestades sem nos afogar? O equilíbrio não é algo que se conquista facilmente. E ele não está em um lugar que alcançamos, mas sim em um estado contínuo de ajuste e adaptação. É como caminhar em uma corda bamba. Cada passo exige concentração, confiança, um constante recalibrar. O versículo de hoje, queridos, nos lembra que o equilíbrio verdadeiro não é encontrado em nossa própria capacidade, mas em nossa confiança em Deus. Quando enfrentamos as provações, nossa primeira reação é tentar controlá-las, como se tivéssemos o poder de mudar o curso dos ventos. Mas a verdade é que sozinhos somos frágeis. A estabilidade que tanto buscamos não pode ser construída em bases humanas, que são tão suscetíveis a desmoronar, mas em uma feina abalável. Entregar nossos fardos a Deus não é um ato de fraqueza, mas de sabedoria. É reconhecer que existe um poder maior que está acima de nossas limitações e que pode nos guiar também com segurança através das tempestades. E quando colocamos nossa confiança nele, encontramos um ponto de apoio, um refúgio seguro em meio ao caos. E encontrar equilíbrio não significa viver uma vida sem problemas. Pelo contrário, é aprender a aceitar que as provações fazem parte da nossa caminhada. Elas moldam nosso caráter, fortalecem nossa fé, também nos ensinam a ter compaixão pelos outros. Quando vemos as dificuldades como oportunidades de crescimento ao invés de obstáculos intransponíveis, ainda mudamos nossa perspectiva e, consequentemente, nosso caminho. Cada aprovação é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de entregarmos a Ele nossos medos, nossas ansiedades e também permitirmos que Sua Páscoa seja de todo entendimento, guarde nossos corações e mentes. É nesse ato de entrega que encontramos equilíbrio. Não se trata de evitar a dor, mas de aprender a viver com ela de forma que ela nos transforme ao invés de nos destruir. Outro ponto também, queridos, muito importante para encontrar equilíbrio é a importância das conexões humanas. Muitas vezes tentamos carregar nossos fardos sozinhos acreditando que mostrar fraqueza é um sinal de derrota. Mas Deus nos criou para vivermos em comunidade, para compartilharmos tanto nossas alegrias quanto as nossas dores. O amor que damos e recebemos nos momentos de aprovação é uma das maiores fontes de força que podemos ter. Ao nos permitirmos ser vulneráveis, encontramos apoio em lugares inesperados e, ao mesmo tempo, fortalecemos outros. Nós não estamos sozinhos em nossas lutas. O peso de nossos fardos pode ser aliviado quando também dividimos com outras pessoas. Manter o equilíbrio em meio às provações da vida também requer prática diária que nos ajudem a nutrir nosso espírito. Por exemplo, a oração, a meditação na Palavra de Deus. Momentos de silêncio para ouvir sua voz são essenciais e essas práticas nos conectam com o que realmente importa, nos dão a perspectiva correta para enfrentar então os desafios. Cuidar também, queridos, de nossa saúde mental, física é muito importante. Um corpo saudável, uma mente descansada, nos dão a resistência necessária para enfrentarmos os desafios da vida. Isso pode incluir desde uma alimentação balanceada, a prática de exercícios, até momentos de lazer e descanso que nos permitam recarregar as energias. No final, encontrar o equilíbrio em meio às provações é encontrar a paz, aquela que só Deus pode oferecer. É viver com a certeza de que, independentemente do que enfrentamos, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco em cada passo, segurando nossas mãos, nos guiando e também nos sustentando. Que possamos, então, confiar no Senhor de todo o nosso coração, reconhecer sua presença em todos os nossos caminhos e encontrar nele a estabilidade que tanto buscamos. Assim mesmo, em meio às tempestades mais violentas, seremos capazes de caminhar em paz, com nossos olhos fixos naquele que nos ama incondicionalmente. Amém? Espero que esta palavra de hoje tenha sido muito importante para você. Se for possível, coloque também logo abaixo nos comentários esta frase. Senhor, eu preciso e muito da tua ajuda. Ó Senhor, em meio às tempestades da vida, estamos aqui em busca de equilíbrio, de paz. Tu conheces as provações que enfrentamos diariamente, os fardos que muitas vezes nos parecem pesados demais para carregar, por isso hoje, Senhor, colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações, as ansiedades, os medos, confiando que Tu és o alicerce firme em quem podemos descansar. Ajuda-nos a lembrar que nós não estamos sozinhos, Senhor, que em Ti nós encontramos a força necessária para enfrentar cada desafio e que ao entregar nossos fardos a Ti, somos renovados pela Tua graça. Ensina-nos a ver as provações, não como um piso, mas como uma nova oportunidade, como momentos em que podemos aprofundar nossa fé, confiar mais ainda no Teu amor. Conceda-nos, Pai, a sabedoria de buscar o equilíbrio em cada área da nossa vida, que possamos cultivar práticas que alimentem o nosso espírito, a nossa mente, mantendo nossos olhos fixos em Ti. Fortalece nossas conexões, Senhor, permitindo encontrar apoio e também compartilhar amor em comunidade. e que a Tua paz, Senhor, guarde o nosso coração, a nossa mente e possamos caminhar com confiança, sabendo que Tu estás ao nosso lado, guiando-nos e sustentando-nos em cada passo que dermos. Amém. Muito obrigado a você que me acompanha até este momento, se for possível. Deixe o like no vídeo, gostei, se inscreva também aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esta palavra, faça chegar a mais e mais pessoas. Também siga o canal Eviva lá no Instagram, todos os dias, são várias postagens. E também, se for possível, se você tiver condições, apoie o canal, seja membro. Ajude, cada vez mais, fortalecer esta família de oração. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo dia!